Olá, meu povo, minha pova! E hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre House of Dragon, a Casa do Dragão, sobre o primeiro episódio da segunda temporada. E já adianto aqui para vocês que não assistiram nem a primeira temporada, nem a segunda temporada, ou que não acompanharam todos os capítulos, tem vídeo aqui na playlist, vou deixar o link aqui abaixo. E também vou fazer um resumão, que é o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, fazendo um compilado dos ações mais importantes da primeira temporada para você poder entender a segunda temporada, ok? Bom, e nesse primeiro episódio, preciso salientar que, na minha opinião, foi um episódio muito moroso, muito parado, não trouxe muitas novas informações e achei um pouco meio mais do mesmo. Bom, o que acontece? Esse episódio começa lá com Raneira, sofrendo seu luto pela morte do seu filho, do Ceres, no episódio anterior, que foi o décimo episódio da primeira temporada. E no final da temporada passada, a gente viu o Raneira com sangue nos olhos. Então, eu esperava ver uma Raneira muito mais vingativa nesse primeiro episódio. E o episódio inteiro, o Raneira ficou lá curtindo seu luto. Eu entendo que ela é mãe, ela está sofrendo, ela tem um luto mesmo ali para poder se afastar um pouco, mas ao mesmo tempo, como o Damon falou, estamos em guerra. Então, ela se esquece. Ela lembra de ser a mãe e se esquece de ser a rainha. Então, isso prejudica todo o reino, tanto que o conselho fica lá sem ter muito o que fazer, né? Eles não podem tomar nenhuma atitude sem a rainha. Enquanto o Raneira está ali buscando por um vestígio, algum corpo que, assim como nos livros, não tem vestígios do corpo do filho dela. E aí, ali naquela cena, ela encontra restos do Aráctis, né? O dragão lá do Luke. E aí, ela leva junto com uma capa que é a dele, que ela encontra ali na praia, e leva para fazer um funeral ali simbólico, né? É importante para ela ter esse encerramento, esse fechamento, né? Como um funeral para o filho dela, porque é muito ruim, não tem um corpo para poder enterrar, né? Ou queimar, né? Mas, como eu falei, tem uma cena até que o Damon está falando com a Rannis, e ele fala que ela se esqueceu de ser a rainha e só demorou de ser mãe. Então, isso realmente atrapalha muito. Bom, e aí nesse episódio também temos lá o Jace, que está voltando de Winterfell. Essa viagem do Jace para o Winterfell, eu inclusive gravei um vídeo aqui, também que está aqui na playlist, que é contando as coisas que não mostraram no episódio. Ou seja, que está entre o décimo episódio e esse primeiro episódio da segunda temporada. Então, essas coisas que estão somente no livro, eu conto mais ou menos nesse vídeo o que aconteceu lá. Mas tem duas coisas que é importante se alientar. Quando o Jace foi lá para se encontrar com o Gregor Stark, nos livros eles se encontram em Winterfell, e não na muralha, como a série retratou nesse primeiro episódio. E Gregor Stark, que é o filho de Rickon Stark, que aparece lá na primeira temporada, que ele se ajoelha para a Rannis quando ela é eleita a heredeira. E vou deixar a foto aqui para vocês. Então, logo depois da morte desse Rickon Stark, que é o pai dele, o tio dele, Bernard Stark, ele assumiu enquanto ele não atingia a maioridade. Então, quando aconteceu do Gregor atingir a maioridade, o tio dele não quis sair do trono, lá de Winterfell. Então, ficou ali naquela morosidade para poder passar o trono para ele. E quando ele viu que não ia acontecer, essa troca de poder, que ele não iria assumir o poder, ele teve que prender o seu tio nas másmorras e os seus filhos. Então, isso é uma história, um adendo que eu não contei no vídeo lá do anterior. Mas, outra curiosidade também é que a espada que está nas costas do Gregor Stark, quando eles estão conversando lá no muralho, é a Gelo, ou Ice, que é a mesma espada de aço valiriano que é do Ned Stark. Inclusive, o Ned, ele decapita a pessoa lá que é o desertor do norte com essa mesma espada. No último episódio da temporada passada, quem leva a informação que o Luke morreu foi o Damon. Inclusive, isso foi um pedido do próprio ator que interpreta o Damon, que pediu que fosse uma coisa mais intimista e não apenas um mensageiro que entrega essa mensagem. Então, como essa história foi mudada para a série, o Damon já estava em Harrenhal nos livros. Então, quando ele chega em Harrenhal, ele já está lá e ele fica sabendo da morte do Luke quando ele já está lá em Harrenhal. E aí, o livro diz que ele manda um corvo com uma mensagem para a Nira dizendo, olho por olho, filho por filho, Lucero será vingado. Babada, hein? E já nesse enredo aí de Harrenhal, o Damon, que ele chega lá em Harrenhal, ele, quando ele vai tomar o castelo, o Lorde que está lá, o Lorde Simon, ele entrega de boa e tal, sem relutar, porque, como eu falei, ele não é muito fã ali do pé torto, o Laris pode torto, porém, a série mostra que lá o castelo está sem fortuna, sem tesouro nenhum, que o Laris já pegou tudo para ele e já levou para outro lugar. Só que no livro acontece que está, sim, a fortuna todinha dos Strong lá nesse castelo e o Damon se aposta dessa fortuna. Então, tem uma diferença até relutante, porque no episódio eles ficam lá falando que tem que reconstruir o castelo e tal, mas eles tinham dinheiro lá sim, só que não era uma prioridade reconstruir o castelo para os Strong. Eu falei, o Damon, ele foi para Harrenhal no mesmo período que os filhos dela foram enviados como mensageiros, né? Então, até por isso que ele ficou sabendo só depois da morte do Luceros. E também, esse episódio, tudo o que aconteceu nele, não tem retratado nos livros, então foi a parte só para a série, tá? E lá também conhecemos Alice Rivers. Essa Alice Rivers, depois eu vou fazer um vídeo só específico falando sobre ela, porque tem muitas teorias no livro que a série não vai trazer, acredito. O livro fala que ela é meio uma bruxa, mas na série ele fica lá, tem uns devaneios lá por causa dessa bruxa, ou por estar em Harrenhal, não sabemos, mas no livro diz que ele não tem nenhum desses devaneios que está acontecendo na série, porque os efeitos, o poder dessa bruxa não tem efeito no Damon, tipo isso. Então, nada que acontece com o Damon nesse episódio é meio de fato que está nos livros. Bom, lá na primeira temporada, nos primeiros episódios, o Damon era conhecido como o príncipe da cidade. E, inclusive, foi ele que fundou a patrulha, né? Da cidade lá, naqueles primeiros episódios, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, que ele está indo até caçar alguns bandidos e corta a mão dos bandidos dos ladrões, enfim. Então, ele é muito respeitado ali na cidade, e o livro conta que ele tem muitos aliados ali ainda em Porto Real, inclusive dentro do Conselho dos Verdes. O livro não citou, propriamente dito, quem é esse aliado dele dentro do Conselho. Mas, eu chutando aqui, teoria da minha cabeça, eu chutaria que é aquele Lorde... Jasper Wilde, Mestre das Leis. Bom, e aí o livro retrata que o Damon contatou um intermediário, que esse intermediário contatou o sangue e o queijo. Então, na série, já é mostrado que ele vai lidar direto com eles. E, como eu falei, no livro ele já estava em Harrenhal e isso não aconteceu. E aí, nessa série, ele contata, no livro retrata, né, que ele contata o sangue, que é um ex-guarda dos Mantos Dourados, lá da Patrulha da Cidade, e que ele foi exonerado do cargo dele, vamos dizer assim, porque estava muito chapado e espancou uma prostituta até a morte. Babada, hein? E o outro que ele até então contrata é o queijo, que é, assim como na série, um exterminador de ratos. Porém, com essa diferença que teve o intermediário e não foi o Damon direto que contatou. Bom, no livro conta que esse queijo, que é o exterminador de ratos, ele conhecia muito bem as passagens que foram criadas por Maegor, o Maegor, o Cruel. E, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco mais sobre Maegor, o Cruel, que é antes ainda de House of the Dragon. Bom, enfim, essas passagens secretas, que foram construídas anos depois do Maegor, o Conquistador, ele acessa e chega lá no castelo para poder cumprir a sua missão ali. Só que no livro aconteceu de forma muito diferente, que eu vou trazer aqui para vocês, vou descrever, e eu achei que foi melhor elaborado a cena no livro do que na série. Bom, no livro aconteceu da seguinte forma, eles primeiro foram para o quarto da Rainha Alicent, porque eles sabiam que todas as noites a Helena ia até o quarto da Rainha Viúva, que é a Rainha Mãe, a Alicent, para poder dar boa noite com seus três filhos. Sim, gente, a série cortou um dos filhos e no livro é a Helena e o Aegon, eles têm três filhos, que é Jaharis e Jahera, que são gêmeos que têm seis anos, e o Mailor. Esse Mailor, na época, ele tem dois aninhos de idade. Bom, e aí eles ficaram ali, amordaçaram a Alicent e diz que sangue estrangulou a empregada dela, a criada dela. E aí eles ficaram ali sentados, quietinho, esperando a Helena chegar lá no quarto. Quando a Helena chega lá no quarto, sangue, que é o maior, né, ele vai e tranca, isola a porta e mata os guardas da Rainha Helena. Então faz muito mais sentido isso, porque na série não mostrou um guarda, não mostrou ninguém protegendo e eles não andam pelo castelo sem nenhum guarda. Então faria muito mais sentido essa cena deles matando os guardas e na cena, na série, não morre guarda nenhum. Bom, continuando, depois que ele trancou e matou os guardas, eles se apresentam como cobradores de dívidas. E eles falam, olho por olho, filho por filho, só queremos um para acertar as pontas. E aí, nessa cena, eles pedem para a Helena escolher qual filho ela queria que morresse. Então, assim, é uma cena muito mais brutal, ao meu ver, muito mais complexa do que, de fato, como aconteceu na série. E aí, nessa cena, ela vai e escolhe, ela até se oferece, a Helena se oferece para morrer no lugar dos filhos, só que aí sangue fala, esposa não é filho. Então, não iria adiantar nada, porque eles estão ali para cobrar a dívida, né? E aí eles falam, não vamos fazer mal para nenhum fio de cabelo de nenhum dos outros. Mas um filho, né, vai ter que morrer hoje. Escolha qual é o filho rápido, antes que eu me irrite, disse o queijo, tipo assim, né? E decida a menininha que é a Jaira, babado, sendo a fortíssima, né? Enfim, e aí depois ela vai e fala bem assim que não queria, né? Lógico, ela começa a chorar. E ela vai e escolhe o Maylor, que o Maylor é o mais novinho, que tem dois anos. Então, ela acha que ele não vai entender o que está acontecendo, porque ele é muito novinho. Só que aí eles vão lá e... No menino mais velho, que é o herdeiro, que é o Jaheris. E aí conta que ela está ajoelhada, chorando, enquanto eles fazem isso. E eles pegam e vão embora com o printo que prometeram e não fazem mal a nenhuma outra pessoa. Então, não tem essa cena de logo em seguida também. Ela ir para o quarto da mãe. Na cena, a Helena, que é sim uma ótima atriz, interpreta muito bem, mas eu achei ela muito sem emoção. Apesar que o livro conta que ela manteve a calma, não gritou nem nada. Mas quando eles fazem o ato, ela começa a chorar ajoelhada, desesperada. Então, assim, ela chega até o quarto da Alicent e sem praticamente derrubar uma lágrima. Então, eu achei que foi muito sem reação ou uma reação muito fria, muito pouco, né? Em relação a perder um filho. Então, eu acho que na série eu fico um pouco a desejar essa cena. Cortaram algumas coisas, cortaram o terceiro filho. E acho que vai ter um propósito lá na frente deles terem cortado esse filho. Mas, enfim, é isso. Bom, assim como na série, dois dias depois, o sangue foi encontrado nos portões da cidade, querendo deixar a cidade para poder entregar a cabeça do menino para levar para Harrenhal. Como eu falei, o Damon estava lá em Harrenhal. Só que no livro mostra que ele foi pego, mas que ele demorou 13 dias sendo torturado. Então, assim, na série também foi muito rápido que isso aconteceu. Ele entregou tudo muito rápido. Achei um pouco fraco. Até por causa do tamanho do homem, ele tinha uma resistência muito boa. Achei que deixou o assassino muito fraco nessa posição de entregar logo. Mas, enfim. E ele fala que quem o contratou foi uma prostituta, uma mulher mais velha, estrangeira, por causa do sotaque, e com capuz e capa. E muito pálida. As outras prostitutas a chamavam de miséria. Então, no livro, quem contatou que foi esse intermediário foi a própria missária. E a missária estava lá em Porto Real. Por quê? Não teve aquele rolê de o Zotlar Raital e o Larry's mandar matar, mandar queimar a casa da missária. Então, a missária está lá ainda no rolê do mesmo jeito de boinha que a tia na dela. Não houve aquele rolê. Bom, e aí depois tem a cena lá da rainha, safadinha, com o Kristen Cole, naquele rala e rola lá. Só que isso no livro não acontece. Não é mostrado esse romance. Esse é que isso pode ser chamado de romance, tá, gente? Então, como eu falei, essas cenas não aconteceram no livro. E aí depois mostra também o Aegon lá no conselho falando um monte de merda, que não tem experiência em governar. Como eu falei, ele não foi treinado, ele nunca participou lá das reuniões do conselho. Ele nunca participou das petições dos plebeus, como é nesse caso lá, que os plebeus estavam pedindo. E ele, ah, tá bom, vamos te dar dinheiro. Tá bom, vamos te devolver sua cabra. E não é assim que funciona. O Otto Raital tem que dar uma cortada nele. Mas isso também o livro não mostra. O que não é nenhuma novidade, que é claro que a gente sabe que o Aegon não iria saber governar, né? Mas, enfim, isso não é descrito nos livros. E aí acaba, né, esse episódio com essa história aí da Alicent pegando por Sunco de novo, que ninguém tá aguentando mais essas cenas pavorosas. Mas, enfim, vou dar somente mais um spoiler aqui, que é uma coisa que a série não vai abordar, que foi mudado também na série. Quando o Sangue Queijo tá lá pra poder fazer o assassinato do menino, eles falam bem assim pra Rainha Helena. Olha, menininho, o Mailor, né, na verdade, eles falam pro Mailor, o menininho de dois anos. Olha, menininho, sua mãe quer você morto. E aí, logo depois, eles vão e o Gesseros... Então, a Rainha Helena, ela fica meio que deprimida, muito depressiva nos livros. Ela começa a não querer comer, ela começa a não querer sair, não tomar banho. E não querer fazer mais nada. E aí ela chora muito, entra numa depressão profunda, porque ela não consegue mais olhar pra cara do filho dela, sabendo que ela desejou que ele... Escolheu esse pra morrer. Claro que ela não queria que ninguém morresse, mas escolheu ele pra morrer, então ela não consegue conviver com aquilo. A série fala que eles tiveram que dar o menino pra Alice, de criar como sendo filho dela. E, logo depois disso, a Helena vai e pula da janela e suicida. Porém, isso não aconteceu na série. Não sei como é que vai ser a morte da Helena, né, que a gente sabe que algum dia ela vai ter que morrer. Mas a série mudou isso muito, possivelmente, por algum motivo, que a gente vai entender mais lá pra frente nos próximos episódios. E aí é isso, gente. Ah, acabou esse primeiro episódio, como eu falei, eu achei que não trouxe muitas informações. Essas informações que eu trouxe do livro, eu acredito que foi um pouco mais complexa, que se tivesse sido abordado mais fielmente, como nos livros, teria tido um enredo melhor. Então me conta o que vocês acharam desse episódio. Aproveita e já se inscreve, curte aqui o vídeo, e compartilha com alguém que você saiba que gosta desse conteúdo. E, gente, eu vou gravar o próximo vídeo falando sobre o resumo da primeira temporada. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.